Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui todos os dias às 8h15 da noite. Comecei já agitadaço. Quem gosta de miniaturas, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Auto World, M2, MG Minis Exclusive, Tomica, Kiosho, PGM, Majorete, Norev, várias outras marcas que a gente traz nesse canal na escala 1x64. Bom, o que temos para hoje? Olha o que temos para hoje. Sete Boulevard Exclusivo Walmart, eu acho que esse é o release 6, ou seja, A, B, C, D, E, F. Eu acho que esse é o release F. Vem Porsche nesse aqui, é um dos meus mais esperados, se bem que já teve Boulevard que veio Cucumbi da Munais, já teve Boulevard o último, veio Drag Bus da Munais. Então, todos os sets têm curiosidades, têm carros reais, como esse aqui que a gente vai falar. Enfim, tem carros reais também, esse aqui é de um designer da Hot Wheels. Vamos fazer o seguinte, gosta desses vídeos para ajudar o nosso canal? Curte e compartilha se você puder. Chama seus amigos para o nosso hobby, né? E vamos fazer o seguinte, rodar nossa vinheta e partir para o estúdio para a gente mostrar e abrir, falar e tudo mais. Bora, bora, bora! Então, vamos lá, pessoal. Essa é a Boulevard Série F, né? Lauguin. Lauguin. Esse cara é piloto, esse carro é carro de arrancada, né? Como vocês podem ver, existe de verdade. Inclusive, esse cara, que é o piloto aqui, esse tal de Alex, ele que deu o spoiler dessa miniatura. Postou no Instagram desse essa Corvette C06 Drag Race. Bom, aqui é a parte de trás da embalagem, né? Então, vem Corvette, vem o Custom Ponyac, Firebird, Porsche 964, Lancia, Stratos, Grupo 5 e o Buick Regal. Tem em metro, nada significa que vai para o Brasil. Porém, os últimos lotes do Boulevard têm ido para o Brasil. Por quê? Aqui nos Estados Unidos é exclusivo lojas Walmart. O único lugar que você pode achar essa coleção aqui nos Estados Unidos é nos Walmart. Tanto é que a gente achou isso nas lojas, nas caças de Hot Wheels. Segue aqui o link de uma das caças, ou da caça que a gente achou. Quem assiste esse canal há mais tempo já está acostumado. Com isso, a demanda não supri todo o mercado americano. E aí acaba indo para outros países, como no caso o Brasil. Então, existe uma possibilidade que isso aqui vá para o Brasil. Chega de lero-lero, vamos abrir. Número 26. Quando eu comecei esse canal, eu comecei a abrir e colecionar muita coisa depois que eu comecei com esse canal, né pessoal? Quem me conhece sabe. E eu acho que eu não tenho a coleção A, porque eu não tinha o canal ainda. Então, eu não abria. Mas enfim, bem legal a cartela. Só um detalhe outro da cartela aqui, que vem autografada aqui por ele. Top, né? Mas vamos lá. Estou mostrando aqui a miniatura Corvette C06. Olha o tamanho do pneu da parte de trás. É tamanho, tipo, do pneu da Drag Bus, né? Vou mostrar aqui embaixo rapidinho. Todos os pneus de borracha. Olha o tamanho do pneuzinho da frente. É muito pitiquinho, né cara? Aqui tem... Não sei se isso aqui é para cortar vento. Não sei se alguém souber aí nos comentários. Deixa aí. Motorzão. Então, isso aqui dá a entender que ele sai. Será? Será que a gente vai conseguir? Tudo está indicando que ele abre. Ah! Que top! A miniatura sai, ó. Eu acho que para ele sair do carro... Ó, a miniatura sai. Ó, olha que legal isso aqui. Hot Wheels Racing. Olha o detalhe. Que legal, cara. Será que a parte da frente sai também? Vou tentar aqui fazer uma arte. Cara, é impossível essa parte da frente não sair. Sai, cara. É impossível. Vamos quebrar o carrinho, mas vai sair. Aí, ó. Consegui tirar também, ó. Desmontamos o carrinho inteiro. Só não sei se eu vou saber montar depois. Que eu acho que é para tirar o piloto, né cara? Isso aqui já não sai. Mas, ó. Bem bacana. Gostei dessa miniatura demais. Demais, demais, demais. Né? Pô, miniatura de 5,47 no mercado. Mais seus devidos impostos. Obviamente. Agora a gente não vai saber montar. Ó, montar é mais fácil. Só encaixou e monta. E agora a parte de trás aqui também. Mais fácil. Então, gostei. Demais. É, não vou saber encaixar agora. É meio difícil encaixar. Agora foi. Agora foi. Ele dá um clack. Tá? Mas, ó. Top demais. É a visão de cima. Motorizão para fora. Esse não é Gasser, né? Tipo, é estilo Gasser. Mas, no caso, ele é Racing. Então, é outro estilo. Speed Society. A outra lateral. Os escapos saindo do lado. A parte de trás. E os dois paraquedas lá. Tá vendo os dois paraquedas? Olha que top. Bora pro próximo. Então, agora vamos pro próximo. Pontinha que, né? No caso, no inglês fala Ponyac. Firebird Custom 67. Essa miniatura já saiu na Mainline, né? E essa miniatura, eles dão muita ênfase, claro, porque é de um designer da Mattel, né? Um dos designers da Mattel tem esse carro de verdade. Já esteve exposto em uma convenção da Hot Wheels, anos atrás. Ele mora lá na Califórnia. Então, aí os caras... Os caras fazem mesmo, né? Já saiu na Mainline. Agora sai na série Premium. E valorizar o carro do cara, né, bicho? Parte de baixo aí, pneuzinho de borracha. E é isso aí. Agora ela. A mais esperada do set. Pelo menos pra mim. Se bem que, olha, corvetona aí. Me surpreendeu. Vamos lá. Porchinha 964. Mais uma Porsche. Essa semana já abrimos o Porsche. Já abrimos a 911 e 964. Essa semana na linha 53 anos. Agora estamos abrindo mais uma, né? A primeira lateral. Pneuzinho de borracha. A parte de trás. A parte da frente. Essas portezinhas são lindas demais. A outra lateral. E a parte de trás. Que coisa maravilhosa. Pneuzão de borracha e tudo mais. Rodinha cinza escuro. Vamos lá. Próximo aqui é o Lancia Stratos, né? Agora eles estão fazendo... Saiu na linha Periodic Correct, que abrimos aqui nesse canal. Saiu na série Team Transporte Golf. Sofie agora aí com essas cores italiana ou castrol. Enfim. Mas vamos abrir aqui. Mostrando o Lancia pra você. Número 829. Não sei se significa alguma coisa. Se alguém souber, deixa nos comentários. A parte da frente. Olha quanta saída de ar nesse carro, bicho. Um monte. A outra lateral. A parte de trás, aí, Lancia. Olha o tamanho do motorzão aqui. Os capos saindo embaixo. Olha. A parte de baixo, 100% pintada de branco. Mode do ano passado. Enfim, bem bacana. É mais bacana aberta do que lacrada. E a última aqui, o nosso Buick Regal GNX 1987. Os americanos ficam loucos por esse carro. Então, vamos lá abrir. A primeira lateral. Rodona preta. A roda, acho que é uma das melhores dessa coleção. Podia abrir aqui, né? Mas, enfim. A parte da frente. É que a gente começou com o Corvette tão forte, né? Aí, terminar com esse aqui. É desleal à concorrência. A outra lateral. A parte de trás. E a parte de baixo. Um pneu de borracha. Bom, agora vamos lá fazer ali o que eu mais gostei. O que eu menos gostei. Quinto colocado vai ficar com o Buick. Quarto colocado vai pro Ponyak Firebird. Achei repetitivo. E também só colocaram porque é do designer. O terceiro lugar vai pro Lancia. E, cara, eu sou colecionador de Porsche. Essa daqui é a que mais valorizou do set. Todo mundo aí já tá pedindo de 15 a 20 dólares no mercado paralelo. E vocês viram, né? Quando a gente foi à casa, a gente não achava essa daqui de nenhum jeito. Achamos todas as outras. Mas, tá linda. É um carro que eu coleciono. Mas, cara, não tem como dar o primeiro lugar pra ela com essa Corvette aqui. Que tá um espetáculo. Eu não sou muito fã de carro drag e racing. Mas, caraca, cara. Miniatura desmonta, né? Headline. Pneuzão de borracha. Esse detalhe do pneuzinho na frente. Um espetáculo isso aqui. Espetáculo mesmo. Bom, gostei demais. E set. Agora vamos fazer a torre, né? Porque... Salão da iCast Torre. Toda semana, quarta-feira, lá no Instagram do Salão da iCast. A gente não sabe o que é o Salão da iCast. Sua maior convenção de miniaturas 1x64. Maior não, né? A sua convenção de miniaturas 1x64 no Brasil. Né? Vamos lá. Vamos fazer torre aqui. Vamos ver como que a gente vai fazer essa torre. Vamos começar com esse aqui. Vamos tentar fazer com a série. Com a... Com a... Com a... Com a... É que esse lance, ele é meio ruim, né? De... De fazer aqui. Mas vamos... Vamos tentar. Tá indo fácil. Recorret acaba ficando muito pesado. Quer participar do Salão da iCast Torre? Vai lá no Instagram do Salão da iCast ver o regulamento. Conseguimos. Bom, então vamos lá. Terminamos aqui. Obrigado. A torre caiu, tá, pessoal? A torre caiu, por isso que eu tô terminando assim. Obrigado por ter me assistido. Se gostaram, sentem no botão de curtir. Antes de sair, se inscrevam nesse canal. E é isso aí. Compartilhem com seus amigos colecionadores aqui. Todo dia, 8, 15 a noite, vídeo novo. Trazendo as melhores notícias do Mundo 1x64. Um abraço a todos e continue assistindo os próximos vídeos. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.